Salve rapaziada e bem vindos a mais um vídeo daqueles aqui no canal e dessa vez eu vou trazer para vocês duas notícias que aconteceram recentemente A primeira relacionado ao Yamaguchi Falcão, pois no dia de ontem ele participou do canal Nota 10 Onde durante a entrevista ele falou sobre o Vitor Belfort, a Celino Popofreitas, Kleber Bambam e muito mais A segunda notícia que eu vou trazer para vocês é relacionado ao cantor Naldo Bene, que voltou a postar nas suas redes sociais um treino de boxe Onde ele deixar todos com a dúvida se ele lutará futuramente Eu vou estar mostrando para vocês aqui tudo em sequência, mas antes fortalece com o teu like, se inscreva aqui no canal caso ainda não seja inscrito E lembrando que você encontra a entrevista do Yamaguchi Falcão no canal Nota 10 no link aqui abaixo na descrição Sem mais, se liga só, trova Alfa 2.0, ele está perguntando assim, quer ver? Olha o que ele comentou aqui Deve ser para Yamaguchi, por favor Fala para o Yamaguchi e fala para ele sobre o recado para o Vitor Belfort Olha, o cara está me seguindo Na verdade o Vitor é um grande bojilista E o recado que eu falei com ele no meu Instagram foi o seguinte Ele está desafiando o Popó O Popó ele pesa aí o máximo 80 quilos, o máximo E o Vitor tem mais de 100 quilos O Vitor desafiando o Popó? E o Vitor, ele é atleta, ele é um cara que treina, não é um cara que luta boxe Então nunca que o Popó aceitaria lutar com ele Até porque pelo tamanho, pelo atleta que ele é Categoria diferente É, e o Vitor não vai topar de descer de 100 quilos para 80, para 70 Ele não vai, é muito peso para ele Então, tipo assim, ele está tentando uma coisa que não tem Que não tem Lógica Consistência, não tem lógica Não rola, não rola É, não rola Desproporcional Aí eu falei, Vitor Procura alguém de saúde da mãe Tem aqui o mesmo, o mesmo Alfa está perguntando Ele está pedindo para você falar aí Dar um spoiler E falar do Bambam e o Popó Olha, eu acredito O Popó agora está aceitando desafios, né? Está aceitando desafios Eu acredito que o Bambam Ele mexeu na ferida do Popó Falou da família dele E acredito que o Bambam vai sendo colteado no primeiro round Brinca com o boxeador, mas não fala da família dele Olha a dica das apostas Eu acho que o Bambam, ele quis se aparecer muito Deixou o homem brabo E o Popó, ele é maldoso O Popó com o Luvas na mão, ele é muito maldoso Só batendo, sabe? É, sabe Eu acredito que o Popó vai coltear o Vitor no primeiro round E você e o Popó, Iamão? O Bambam E você e o Popó? Opa, essa é boa Agora, entre eu e o Popó, a gente é um cara que eu admiro muito Tenho um grande carinho pelo Popó Mas hoje eu não aceito o Popó me ganhar Não aceito Se Popó lutar comigo, ganha Iamaguchi Por local Porque eu não aceito um cara que está 48 anos, Popó 48 anos Ele não é obrigado, ele é baixinho Eu tenho tamanho, eu tenho altura pra pegar ele Tenho braço largo E o esporte que ele sabe Eu pratico hoje em vida real Com atletas reais O Popó não, o Popó luta com o YouTube O Popó não luta com o atleta Entendeu? Então hoje, se o Popó Quiser fazer um Sparg Ele vai apanhar no Sparg Esse Alfa 2.0 Escreve seu nome aí pra gente que eu não estou conseguindo identificar O Alfa 2.0 Passou o podcast todo te atentando no juízo Nossa Ele está falando assim, é a última E aquele Sparg com o Popó, vai rolar ou não? Ixi Maria Olha só Quer te prender no ringue com o Popó O Sparg com o Popó Eu acho que o Popó Eu odeio até conversando com o Popó Esse dia sobre Sparg Ele falou assim Magus Porrada de graça Esquece Mas por rolar uma grana pra rolar Sparg A gente faz Vamos pra cima Com certeza Então É a fase que ele está vivendo Só precisa dos patrocinadores Pra fazer Sparg acontecer Voltei Aí, vambora Tamo aí Corpo perde Corpo perde E eu Vou botar pra fuder E eu vou botar Música Gostaje Tá E o Vambora Ok E eu vou botar morale E o Amor E o E E E Obrigado.